Se você tem vontade de trabalhar aqui nos Estados Unidos, mas você nunca ganhou nenhum prêmio publicitário, assiste esse vídeo aqui até o final, que nele eu vou te ensinar como vir trabalhar aqui na gringa, sem depender de nenhuma premiação. Olá Brasil, para aqueles que me conhecem, eu sou o Marcelo, redator publicitário aqui em Nova York, e se você quer receber toda semana uma dica nova de como vir trabalhar aqui na gringa, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo, segunda ou sexta-feira. Beleza? Então bora para o vídeo. Sempre que eu falo aqui no canal sobre visto de trabalho, eu costumo falar do visto O-One, o visto de habilidade extraordinária, que é o visto que eu tenho e que a maior parte dos publicitários tem aqui nos Estados Unidos. O problema é que ele é um visto que depende de premiações para você provar que você é, enfim, um cara com habilidades extraordinárias. E daí por isso, muitos inscritos e não inscritos também, que deveriam ser inscritos por sinal, me mandam mensagem e falam, pô Marcelo, mas eu não tenho prêmio, é impossível ir trabalhar nos Estados Unidos. E então pensando nisso, eu fui dar uma pesquisada, conversar com outros brasileiros, outros gringos não brasileiros que trabalham aqui nos Estados Unidos, e daí eu descobri um outro tipo de visto que também é bem possível para um publicitário, mas que não depende de premiação. O visto L-One, ele é um visto de transferência, então enquanto no visto O-One o que o governo vai ver para te dar ou não visto, é se você tem habilidades extraordinárias através de prêmios, enfim, todas as coisas que eu falo nos vídeos, que se você não viu é só clicar aqui em cima e ver como é que é o visto O-One, o visto L-One ele vai ver, na verdade, se você já trabalhou em uma empresa que tem uma filial no Brasil ou em algum outro país e que também tem escritórios aqui nos Estados Unidos, o que corresponderia a uma transferência. Uma coisa interessante é que você não precisa se transferir diretamente da empresa do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo para os Estados Unidos, ou seja, você não precisa, sei lá, estar trabalhando na Wyden Kennedy do Brasil e se transferir direto para a Wyden Kennedy aqui, sei lá, tipo de Portland ou de Nova Iorque, ou seja lá de onde você quer. O que qualificaria como uma transferência é que você tenha nos últimos três anos, então do momento que você está aplicando, nesses últimos três anos você tem que ter trabalhado pelo menos um ano ininterrupto nessa empresa. Ou seja, se você quer se transferir agora em 2020, e a gente está mais ou menos quase no fim do ano, você precisa ter trabalhado durante um ano na empresa correspondente, ou em 2020, ou 2019, ou 2018, e tem que ser por 12 meses seguidos para corresponder a um ano ininterrupto. Uma outra coisa bem interessante de se falar é que não é uma coisa tão direta quanto ah, é a Wyden, então tem que ser a Wyden. A transferência se configura por grupos, ou seja, se você trabalhou em uma empresa do grupo WPP, WPP, então, por exemplo, Gray, você pode se transferir para outras agências do grupo WPP. Então, digamos que você tenha trabalhado um ano em 2017 na Gray do Brasil, você conseguiria se transferir, por exemplo, para o EQQA de São Francisco, que também é WPP e está dentro desse período de três anos. Então, se você quer vir trabalhar nos Estados Unidos, mas você ainda não tem prêmio, o L1 é uma ótima oportunidade. A minha dica é foque em conseguir um emprego no Brasil em uma agência que faça parte de um grupo dos Estados Unidos, então Publicis, WPP, Omnicom, enfim, algum grupo que tenha agências aqui nos Estados Unidos, trabalhe lá por um ano e depois disso você já tem uma carta para quando você for mostrar pasta aqui nos Estados Unidos, você poder falar, olha, a sua agência faz parte de um grupo do qual eu já trabalhei durante um ano, nos últimos três anos, ou seja, eu qualifico para o L1. E daí isso já começa a ter portas abertas para não depender do visto de habilidade extraordinária. Uma desvantagem do visto L1 para o visto O1 é que, embora os dois, o primeiro visto que você vai receber tenha duração de três anos, então tanto o O1 quanto o L1, eles valem por três anos, na hora de renovar o O1, ele pode ser renovado ad eternum, né? Então, lógico, não que você vai renovar tudo de uma vez, mas você pode renovar três anos, três anos, três anos, três anos, enfim, até a morte. O L1, ele tem uma limitação de que você só pode trabalhar com o L1 durante cinco anos. Depois de cinco anos, você precisa aplicar seja para um outro tipo de visto, ou para um green card, ou até para uma cidadania. Então, lógico, tem cinco anos de trabalho, dá para você conseguir prêmio, dá para você qualificar para outros tipos de visto, mas tem essa noção. Com o L1, você não consegue trabalhar a vida toda nos Estados Unidos. Você vai ter que mudar de tipo de visto, eventualmente. Mas, uma vantagem que o L1 tem para o O1, é que com o O1, só você da sua família pode trabalhar. Então, se você vier com sua esposa, com seu esposo, enfim, para os Estados Unidos trabalhar com o O1, só você pode trabalhar, sua mulher, seu esposo, seja lá, enfim, tipo, quem é a pessoa que o seu companheiro, ele não pode trabalhar, ele pode fazer cursos, pode fazer trabalho voluntário, mas não pode fazer nenhuma atividade que gere renda. O L1 não é assim. O L1, se você vier com o acompanhante, ele pode trabalhar no que ele quiser. Ele tem uma autorização de trabalho para, enfim, trabalhar na especialidade dele. Então, isso também é uma vantagem que, assim, você pode até vir sem ter que ser com um salário tão alto para manter os dois. Com o O1, no meu caso, eu vim sozinho. Então, beleza, não precisa receber tanta grana. Mas, se você vem com mulher, filhos, com homem, filhos, e só você pode trabalhar, isso pode ser um problema. Então, o L1 tem essa vantagem de as duas pessoas da família, os dois chefes de família, vamos dizer assim, podem trabalhar, os filhos não, os filhos só podem estudar. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quer saber mais coisas de como trabalhar aqui nos Estados Unidos, não deixa de se inscrever clicando na bolinha desse lado e clicando no card desse lado aqui para ver todos os vídeos que a gente já fez aqui no canal e não perder nada que sai toda segunda, sexta-feira. E agora a gente está começando a postar uns vídeos de quinta-feira. Então, também fica ligado aí, beleza? Valeu!